Oiê! A receita de hoje é uma batata gratinada no forno aos quatro queijos. Não pode ser uma batata comum, né? Tem que tacar queijo para ficar mais gostoso ainda. Então, para começar, eu tenho aqui um quilo de batata que eu vou descascar. Cortando essa batata em pedaços médios. Aqui eu tenho uma panela que já está com água fervendo, vou colocar um pouco de sal. E vou começar a jogar a batata lá dentro para cozinhar. Enquanto a batata cozinha, a gente vai colocar nosso bacon para tostar um pouquinho. Não precisa colocar nada de gordura na panela do bacon, tá? Ele vai fritar na própria gordura dele. Essa panela também é bom deixar no fogo baixo, para o bacon começar a soltar a gordura dele no fogo baixo, acho que ela vai derretendo aos pouquinhos, ele vai fritando. Pronto, agora a gente esquece esse bacon aí e vamos começar a fazer o nosso molho bechamel. Para o nosso molho bechamel, então, a gente vai usar duas colheres de sopa de manteiga, onde a gente vai refogar a meia cebola média picadinha. Mexidinha no bacon, para ver se ele está ficando crocantinho. Agora que a cebola já está transparentezinha, a gente vai colocar duas colheres de sopa de farinha de trigo, que é o que vai espessar o nosso leite para ele virar um molho. Duas colheres de manteiga para duas de farinha de trigo, você sempre usa a mesma medida, tá? E mexe bem, hein? A gente vai cozinhar essa farinha na manteiga. Leva mais ou menos um minutinho. Ainda está cheirando que está crua. Mais um pouquinho ainda. A gente vai abrir um litro de leite integral, hein? A três camadas dessa embalagem não deixa entrar oxigênio e nem luz. Além disso, os produtos embalados nas caixinhas passam por um tratamento térmico que preservam o sabor, o aroma, os valores nutritivos e não precisam de qualquer conservante ou aditivo. Irado, né? Bora para a receita? Dica, se empelotar, às vezes empelota, não tem problema, não se desespere. Só bater no liquidificador que ele fica lisinho de novo. Pode colocar o leite todo de uma vez. Aqui, basicamente, o nosso molho vai espessar assim que o leite inteiro pegar calor, porque ele está frio ainda. Acabei de colocar ele na panela. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Uma hora ele vai espessar. Enquanto isso, a gente vai temperar com sal, pimenta e noz moscada, que combina muito bem com o molho branco. É um toquezinho que eu recomendo muito. Nosso bacon ficou pronto, bem tostadinho. Mas ele soltou toda a gordura dele. Então, agora a gente vai colocar num pratinho com papel toalha para absorver a gordura que ele soltou. Porque bacon é muito bom, né? Mas a gente não precisa comer essa gordura toda, né, gente? Pronto. A gente deixa ele aqui agora, absorvendo a gordura, enquanto o nosso molho fica pronto. O nosso molho já espessou e a batata também já cozinhou. Ela ficou uns 10, 15 minutos, mais ou menos. Agora eu vou escorrer a batata e começar a montar a nossa batata gratinada. A batata já está escorrida. Vou colocar um fiozinho de azeite no fundo da nossa assadeira só para não grudar a batata, para não correr o risco, né? Bem pouquinho. Agora, então, a gente vai jogar a batata. E agora a gente vai completar os quatro queijos. Tem o gorgonzola, tem o provolone. Esses são os quatro queijos que eu gosto, mas você pode usar os que você quiser. Massarela. Agora sim a gente vai entrar com o nosso molho bechamel. Está faltando um queijo, eu sei. Que é o parmesão, que o parmesão a gente joga por cima para fazer aquela casquinha do gratinado no forno. Queijinho parmesão ralado. Gente, isso daqui é tipo vontade de mergulhar nessa travessa. E aí para finalizar, o que a gente põe? Bacon. Agora como todos os alimentos já estão cozidos aqui, eu só vou levar para o forno para gratinar. O forno já está pré-aquecido, mas eu vou ligar o grill. Se você não tiver o grill, você coloca na temperatura máxima e assim que gratinar, está pronto. Gente, olha isso. Que absurdo, ó. Ficou pronta a batata gratinada. Olha que maravilha. Essa gostosura está muito cheirosa, você não tem noção. E é ótimo para acompanhar aí uma carne, um franguinho, o que você quiser. Ou para comer assim pura mesmo, que é como eu vou comer agora. Espero que você tenha gostado dessa receita. Curte aí embaixo, compartilha. Faz a receita aí na sua casa, depois me conta o que você achou. Tchau, gente. Até a próxima. Goto, 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 goto. E aí